Fala Elitmaniac, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como está tudo bem? Estou com uma máquina aqui, que é uma Lenovo 330, tá? Essa aqui ó, bonitona aqui ó, mas eu fumo Lenovo, aqui é Lenovo, ela está invertida, a câmera inverte, né? Lenovo, deixa eu ver aqui ó, Lenovo, pronto. E desde dela ela está ligando, essa máquina é o seguinte, ela foi, pô, essa máquina saiu da garantia, foi para a autorizada Lenovo, e a Lenovo falou que, autorizada falou que tinha que trocar a placa, tá? Nenhuma autorizada tem autorização para, parece que foi embora, acabou a garantia, se não mandaria para mim, né? Eles teriam trocado, né? Nenhuma autorizada, de uma fabricante, teoricamente, não tem autorização para reparar a placa, tá? Entendeu? Mas se não cobriu, se ele faz isso por fora, eu não sei também, né? Depois da garantia, né? Mas se for só para Lenovo, só autorizada Lenovo e pronto, faz serviço por fora, ela não tem autorização para reparar o equipamento, para reparar a placa, eles trabalham com troca, tá? E assim, vamos ver se realmente precisa trocar a placa, se vai dar reparo, se tem jeito, eu espero que sim, né? Como eu falei, autorizada não tem, se for trabalhar só com autorizada e não pode pegar serviço depois de garantia por fora, ela não tem autorização para reparar a placa, tá? Então vamos ver se a gente consegue reparar, se é de novo aqui, porque a gente vai ficar feliz, né? Quando eu falei que podia ter uma chance de reparar, porque a gente ficou tudo feliz, né? Então isso me deu esperança. Então, mara que eu tenha também, se foi feito serviço por fora, tentou fazer, vai que eu não tenha estragado a placa, né? Só abrindo para a gente ver, tá? Mas antes disso, antes de a gente abrir essa máquina, é... antes de abrir essa máquina, se você quiser mandar a máquina para a gente, que é o foco de todos os vídeos, porque eu faço esses vídeos, tá? É para vocês conhecerem o meu trabalho e sentirem confiança no meu trabalho e enviar o equipamento para a gente. Esse é o principal objetivo de todos os meus vídeos, tá? É conseguir equipamento do Brasil inteiro, entendeu? É receber equipamento de todo o Brasil, tá? Segundo objetivo, eu acabo ajudando alguns técnicos também, não me incomodo com isso, até é legal que as pessoas aprendem um pouco e não fazem besteira, né? Tem muito técnico que assassina a máquina. E Ace Nitro, então, é uma beleza. Tem vários assassinos aí de Ace Nitro aí. Tem um assassino, seria a Alquilha, né? Que pega a máquina emitida da Ace Nitro, todas estão destruídas, né? É impressionante. Então, é... Se quiser mandar a máquina para a gente, se eu faço trabalho bom, honesto, como vocês podem ver, quase 700 vídeos que já tem aí. Link na descrição do vídeo aí, tá? Se quiser mandar, link na descrição do vídeo. Tá? Aqui vai ser feito um trabalho coerente, né? Link na descrição do vídeo aí, tá? Tem o Zap, o meu Zap, tem o Zap da empresa, tudo que você entra no meu contato com a gente e enviar o equipamento, tá? Quem quiser ver a membro do canal, tá? Vídeo extra, todo mês tem lá vídeo extra. Se você gosta do meu trabalho de graça, imagina eu pago, né? Vai gostar também, né? Então, é... Menos de uma coca que eu falo por mês, vale a pena, tá? Vídeo que ajuda, ajuda muito tempo. Tem técnico que falou que o vídeo lá que tem lá é mina de ouro, né? Então, vale a pena. E quem quiser um, além, que é um plus, tem uma área membro master, que é o nível 2. Aquela que eu te falei antes é nível 1, que é menos de uma coca. A nível 2, é... R$1.500 por mês, tá? Mas você entra em um grupo exclusivo lá, meu, que eu criei. E você pode trocar informações lá com a gente, lá com as pessoas do grupo, comigo também, né? Vale a pena. Porque todo mundo que entra gosta, né? Pena que a maioria dos membros que estão lá no nível 1 não querem brigar pro nível 2, né? Mas que eu já tenho, já o nível 1 já tem um excelente conteúdo também, tá? Então é isso. Vamos abrir a máquina aqui, mas você consegue reparar ela. Vem comigo, vem comigo. E aí, gente, de novo 3,30. Tá? E o 3 de sétima geração, como vocês podem ver. Tá? Se a câmera ajudar, parar de baixar. E 3 de sétima geração. Tá? E ela não liga, ó. A pessoa tá botando de ligar aqui, ó. Não liga nada, ó. Não liga nada. Morto. E aqui também não tem de nada, ó. Morto também. E aqui não consome nada também. Correto? Então, vamos abrir a máquina e ver se vocês conseguem reparar ela. Eu acredito que sim, tá? Nem carrega a bateria, ó. Tá bom? Então vamos abrir ela aqui e ver se vocês conseguem reparar. Então, gente. Só antes de remontar a máquina. Tá aqui, ó. Olha só. Fizeram aqui, ó. Marcaram a carcata todinha, né? Pra abrir, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês que não fui isso aqui não, tá? Eu vou abrir agora a máquina. Mas fizeram uma semi-cavalice, né? Mas fazer o que, né? Então é isso. Eu vou desmontar agora. Gente, é triste que eu te vi quando eu abri a máquina, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu focar. Olha a quantidade de fluxo que tem aqui, ó. Olha, não tirar do plástico. Vai mexer na bicha. Beleza. Se eu não mexer no processador, tá tudo certo. Parece que eu vou mexer no processador, tá? Tudo bem. E agora, isso aqui. Eu tenho esse conector aqui torrado, ó. Conector não. Esse flat torrado. Só que, ó. Olha que engraçado. De jeito que tá aqui, ó. De jeito que tá aqui, esse torrado aqui, era pra tá benificado o conector, né? E o conector tá inteirinho. Não tem nada no conector. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Ó. Não tem nada no conector. Tá? Tá vendo aqui, ó. Não tem nada. Tá novinho, né? Então... Então, é isso, tá? É... É o que a gente falou. Passou da garantia, os caras mexeram. Tá? Na garantia, os caras não têm relação de mexer. E a Lenovo também não tem controle disso aqui, tá? Ela não tem controle disso. Tá? Então, a Lenovo... Não tem culpa de nada nisso aqui. Tá? Não tem culpa de nada. Ok? É... É... Isso aí, os caras que mexeram com essa garantia. Ela só faria consertar a máquina. Fizeram uma sequência de merda aqui, né? Mas, tudo bem. Vou tirar a placa aqui e vamos ver se vocês conseguem reparar ela agora. Então, continuando aqui, a sessão cagada. Aqui, ó. Tá cheio de fluxo isso aqui. Meu Deus do céu. Cagaram tudo de fluxo, né? Eu vou limpar isso aqui e avaliar, né? Porque, ó. Olha o cuidado de fluxo que isso tem aqui. Coisa de maluco, né, cara? Eu vou revoltando a repetir. A Lenovo não tem culpa de nada nisso aqui, tá? Isso aí, só... Isso aí é a assistência. Tá? A Lenovo não tem como controlar isso fora da garantia. Né? Então, é isso aí. Vou limpar isso tudo aqui. Essa cagada. Provavelmente, aquele outro... Aquele outro... Provavelmente, não tem como afirmar. Provavelmente, trocaram... Intencionalmente, esse flat aqui, né? Parece que... Provavelmente foi trocado, né? E... Vou limpar tudo aqui e ver o que dá pra fazer. Bem, gente. Eu descobri mais uma coisa aqui que eu não tinha mostrado, né? Aqui, ó. Tá a placa, tá? Tá faltando o PWM, ó. O PWM primário. Esse PWM aqui, foi... A trilha rompeu, né? A trilha tá rompida. Tá? Mas a outra trilha não comiu. Beleza. Então, tem que botar o PWM, religar e ver o que vai acontecer. Eu perguntei pra cliente, essa peça não tem pra ver. Eu perguntei pro cliente se ela arca algum custo do PWM. Se ela arca algum custo, a gente tenta... Botar pra funcionar a máquina, tá? Mas eu vou fazer uma continuação desse vídeo. Se ela quiser. Mas falei pra ela que eu não tenho garantia de botar o PWM no PWM, a máquina não funcionar. Ou seja, foram feitas algumas barbaridades aqui, né? Como o flat, provavelmente, foi feito um miau no flat, né? Vamos dizer, eu sou rupiado, né? Tudo indica que sim. Mas aqui com problema, né? Se eu cheio de fluxo, se eu tô cagado. Ou seja, um serviço meio pouco. Digno de não... Falou que é autorizada. O cliente falou, não foi eu, tá? Eu vou relevar o nome. Mas isso aí, como eu falei, é autorizada também a Lenovo. Não tem culpa de nada. É autorizada que fez por fora o serviço. Tá? Então, é isso aí, cara. É um absurdo, mas fazer o que, né? Então, a sacanagem tirar a peça e não botar de volta. Né? Mesmo queimada. Então, é isso. Vou ver se ela vai aprovar. Se ela quiser marcar com a peça, a gente compra e vê que vai dar. Tá? Então é isso, gente. Então, gente, é isso, né? Infelizmente, vou esperar a cliente ver se ela vai querer ou não. Vou botar a parte 1 ou parte 2. Vou ver se ela vai querer ou não aprovar. Até em passar da câmera, tá? Deixa eu pausar aqui. Pronto, melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho, né? Peguei a cabeça e limpei, né? E aí, vamos ver se ela não vai querer agarrar o custo. A gente acha que a peça é 100 reais, assim, pra edição, não ter se vai funcionar ou não. Prefiri passar por cliente. A peça, você vai querer riscar, né? Porque vale a pena. Vale a pena, vale. O profissional não foi mexido. Não tem curto nenhuma das trilhas ali. Não tem curto. No V-Reg, nada disso tá ok. Tá? A tensão é transferência. Transferidor, né? Que é o próprio Pedalbo M que faz isso, tá? Tudo dentro dele. Esse Pedalbo M vai achar uma bosta. Faz tudo ele que faz tudo, tá? Os transferidores 3.5. Os V-Reg, 3.5 é normal. Beleza. Aí, tem que trocar pra ver. Mas eu quero ver se ela vai querer arcar com o custo, né? Que se... A peça custa mais ou menos vale 100 reais. Se não der certo, ela perde 100 reais. Mas eu acredito que... Se for dar certo, tem nada que mais. Tem que ir tudo já. Só se o professor tiver tudo bem com defeito. Mas aí, só botando pra saber, né? Então é isso, gente. E a aula de fora. Por isso que o que fez acontecer, ela vai querer arcar também, né? Então se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho. Se quiser mandar máquina pra gente com o foco em todos os vídeos. Se a gente viu os vídeos que eu mandei. Pena que tá muito mexida, né? Mas não tem problema não. Dá pra ainda... Tá aceitável. Quem quiser mandar máquina pra gente, tira a descrição do vídeo, né? E o que foi feito nessa máquina, o jeito que foi delugida foi uma puta sacanagem, velho. Isso é coisa de... não é coisa de dedéctron, né? Assistência, no fundo, teria que ter uma vergonha de entregar a máquina assim, né? Então é isso. Manda a máquina pra gente. Deixa eu deixar o vídeo aí que eu foco em todos os vídeos, tá? Quem quiser virar mesmo no canal, é só se inscrever aí. Vire membro aí que vale a pena, tá? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não teve muita coisa interessante, né? Mas eu abro só o desculpa quando abre a máquina, né? E faz parte. Um abraço. Fui. Até mais. Então, gente. Só pra finalizar o vídeo. Acabou de falar comigo aqui, tá? E falou que não vai fazer o serviço. Porque ela não pode ficar tanto tempo sem máquina, tá? E... E é isso. Eu encontrei a máquina nesse estado, tá? Faltando o flat queimado aqui. Mas parece que... Parece. Não tem como provar. Eu não tenho como provar. Parece que foi trocado, mas não tem como provar isso, tá? Eu acho que pode ser trocado. Eu acho. Né? É... Certeza da vida só que a gente um dia vai morrer, tá? Foi vestido na bicha, é óbvio. Entendeu? O PWM estava sem o PWM. Estava sem o PWM. Isso que eu posso falar, tá? E é isso. Não tem mais o que falar. Aí o cliente vem cá fazer aí. Ela falou que pensou até em processar a assistência que fez isso. Aí é com ela mesmo. Né? É... É o tipo de coisa mesmo. Eu não dou laudo, tá? Eu gostei que tá aqui. Mas eu não... O laudo disso eu não dou. Entendeu? É... Encontrei isso. Ela tem que resolver lá com... Com a assistência que... Que fez. Já que eu vou usar meu vídeo como provar, abri a marca e encontrei isso aqui. Aí basta ela querer ir pra frente ou não. Paciência. Né? Faz parte. Então é isso aí. Valeu, gente. Obrigado.